Ai, minha mamãe ficou com a meu sorvete. Cadê ela, que não vem nova? Ali! Olha, olha o seu sorvete. Meu sorvete de que, Mi? Quer, mamãe? Não, não, quer. Queijo? Petit gâteau. Petit gâteau? Hum, é bom com sorvete. Adoro sorvete. Tá gostosinho. Mamãe, mamãe, vamos no parquinho depois, que eu chupar sorvete. Tá bom, filha. Epa, vou no parquinho. Quer, menina, sorvete? Filha, você tá toda suja. Não tô suja, mamãe. Tá sim. Vai logo, mamãe, vamos pro parquinho logo. Eu já queimei meu sorvete. Ah, que gostoso tomar sorvete. Ai, mamãe, você demora tomar sorvete. Vai rápido. Eu vou ir correr, então. Vou ficar ali esperando. Não, assim. Ah, mamãe, vamos logo. O parquinho vai fechar. Não vai, filha. E se o parquinho fechar? Não, hein? Se o parquinho fechar, pô, vai ser sua. E se o parquinho não estiver aberto, hein? Não, o parquinho vai estar aberto. Hoje, o parquinho é aberto todo dia. É? Isso. Vai, mamãe. Eu quero ficar, eu quero pular nos banqueiros. Eba, vou pro parquinho. Eba, parquinho. Ai, eu ia. Vamos logo, mamãe, pro parquinho. Tá chegando? Não, filha. A gente nem saiu ainda. Põe o cinto. Ah, tá. Vou pôr o cinto. Não pode sair sem cinto, né, mamãe? Eba, chegava no parquinho. Agora a gente vai se divertir, nós duas. Onde eu vou? Vou na balança primeiro. Segura, pra você não cair. Ah! Eba! Mamãe, empurrei eu, mamãe. Pera, filha. Eba, filha. Mãe, empurrei eu, mamãe. Eba, filha. Não me pega! Mamãe, não me pega! Epa, que divertido! Vai rápido, mamãe! Vai ser demora! Filha! Ai, tô cansada! Eu quero ir em outro brinquedo! Oi, gente! Não me pega! Dá oi pra mamãe e bebê! Oi, mamãe! Vai, mamãe! Oi, mamãe! Me segura! Tô comendo! Epa! Vamos de novo? Vamos nesse, você nesse? É muito divertido, mamãe! Tá! Um, dois, três! Um, dois, três! Eu falei... A mamãe caiu! A mamãe caiu! Quer água, filha? Não, eu quero ir lá naquele brinquedo! Olha que lindo! Olha que lindo! Vai, mamãe! Vai! 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 Boa! Eu vou ver! う, dica! A mamãe foz! Tem que grito! mais. Filha, olha, já tá anoitecendo. Eu quero vincar bastante. Ó, como já tá escuro, já. Já tá escurecendo. Vamos indo. Então, vamos. Vamos, filhinha. Agora? Vai a última vez lá na balancinha. Você quer ir na balança? Se você for, vai agora. Tá, eu vou na balança. Eu vou indo, então, filha. Tchau. Vamos indo lá. Cheguei. Cheguei no parquinho. Foi muito divertido. E vocês gostaram? Eu ia me divertindo no parquinho? Então, clica no gostei e se inscreve aqui embaixo no canal desse botãozinho vermelho. Um super beijo. Fiquem com o papai do céu. E deixa seu comentário aqui embaixo pra se eu dar um coraçãozinho pra vocês. Agora sim. Agora eu vou ir que eu vou tomar o meu boizinho, fazer a minha lição de casa e ajudar a minha mamãe, né? Então é isso. Fiquem com o papai do céu mais uma vez e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Agora eu vou lá. Vamos lá ajudar a mamãe? Tchau, tchau. 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 Tchau.